O Rodolfo Vida de Vaqueiro contra o Jejo João Vítor de Peraça Vai ter pegação geral É parra de vaqueira, mulherada passa mal Tá cheio de novinha, fazendo o maior piseiro Hoje eu pego toda uma balada, tô solteiro A noite vai ser pequena, vai ter pegação geral É parra de vaqueira, mulherada passa mal Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Parra pegação, pensa no perigueteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Parra pegação, pensa no perigueteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Aê, que boliche o nome? É eu na roquejada, só no cheado da sanfona, hein? Uma nova história, ó Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Parra pegação, pensa no perigueteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Parra pegação, pensa no perigueteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Tá cheio de novinha, fazendo o maior piseiro Hoje eu pego todas na balada, tô solteiro A noite vai ser pequena, vai ter pegação geral E parra de vaqueira, mulherada passa mal Tá cheio de novinha, fazendo o maior piseiro Hoje eu pego todas na balada, tô solteiro A noite vai ser pequena, vai ter pegação geral E parra de vaqueira, mulherada passa mal Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Parra pegação, pensa no perigueteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair e vou gastar o meu dinheiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Barra pega só ou pensa no perigo inteiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro Ave Maria, tô só se torna esse negócio, hein Se você gosta de forró, então tome É no volume 6 Segura vaqueiro Eita vida dura é a vida de vaqueiro